Quero agradecer a equipe do Canal 38 e também aos telespectadores que estão assistindo a cobertura do nosso encontro das famílias dos antigos mobilistas aqui na Chácara Provérbios em Apucarana. Mais uma vez, nós reunimos aqui várias famílias que são apaixonadas por carros antigos e desta vez nós fizemos um encontro diferenciado. O pessoal passou o final de semana aqui na Chácara, pousaram, uns fizeram camping com barracas, se divertiram, trouxeram seus filhos, brincaram na piscina, no parquinho, vôlei de areia, campo de futebol, foi uma festa gostosa. Muitos brindes dos patrocinadores e nós só temos a agradecer a todos os nossos patrocinadores e em especial ao Canal 38 por ter vindo até aqui, feito essa cobertura maravilhosa. Muito obrigado a todos que participaram, para você que está assistindo este programa e está conferindo as imagens desse maravilhoso encontro, breve nós teremos mais novidades aqui na Chácara Provérbios. Obrigado pela participação de todos, a Chácara Provérbios agradece a participação de quem esteve por aqui e de você telespectador que está acompanhando essa matéria incrível do encontro das famílias dos antigos mobilistas.